Puta que pariu, Django, fica quieto Curando minha calça Não relaxa, fica aí Não, eu deixei a porta do estúdio aberto, eu tenho coisa pra fazer Ai Django, você tá de brincadeira que você vai me trocar pra ficar trabalhando Jimin, não faz isso Tem um celular tocando, é o seu? Meu celular tá no vibra, deve ser o seu Ótimo, agora eu estou sem calça e perdi o celular Acendi a luz Jimin, não é o meu não Como que não é o seu? Eu nem trouxe o celular A droga Alô? Alô, quem é? Como assim quem é? Como assim quem é? Como assim? Eu quero saber quem é Nossa Tim, você não reconhece a voz do amor da sua vida? Tá em mim? Ah, quem Jimin? Nada não, Django Django? Atual? Atrapalhei alguma coisa? Cala a boca, tá em mim Jimin? Quem é esse? Caralho, você nunca falou de mim pra ele? Que decepção Meu ex-namorado Fala pra fora, animal Meu ex-namorado, animal Perdemos Ai, Jimin Porra, tá em mim? Isso é hora de ligar Tá em mim? É o Taehan? É Ele ainda tem um crush em mim Pois é, ele fala que conversar com você é a mesma coisa de ficar em pé dentro do ônibus Uma hora você vai querer sentar E olha, eu devo concordar com ele O que disse de mim? Puta merda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau